Olá, sejam bem-vindos! Hoje o vídeo não é de receita, hoje é uma faxina geral na minha sala. Você quer ver como que eu faço a minha faxina? Então venha comigo! Hoje também é um dia de lavar roupa. Eu estou aqui lavando, minha roupa já está na máquina, já está batendo aqui a minha roupa, ó, já está tudo na máquina. Coloquei aqui. Agora, enquanto isso, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui na minha sala. Olha, formou esse bolor aqui no meu rejunte, ó. Olha como está preto, está feio. Isso aqui é branco, gente. Tem uma parte aqui onde estava o móvel em cima, vocês podem ver que está branquinho, ó. Olha o rejunte branquinho aqui, ó. Mas aqui é onde está exposto, que não tem móveis, ficou preto. E eu estou tentando tirar, gente, eu não estou conseguindo. Olha para vocês verem como está preto. Olha como está sujo, ó. Ó, está feio. E eu vou estar utilizando um produto aqui para ver se me ajuda, para ver se tira, ó. Ó, está preto. Está vendo como está feio? E eu vou estar usando um produto aqui que eu vou estar passando aqui no chão, para ver se resolve esse meu problema. Olha, e vocês vão acompanhar junto comigo. Fiquem aí comigo. Vamos ver se vai dar certo o resultado. Vamos ver que resultado que vai dar para a gente. Se vai ficar bom. Eu vou passar o produto aqui para poder... Vou mostrar para vocês. Está vendo aqui? Meninas, olha, eu vou estar colocando esse produto. É um produto que eu comprei, tira limo, ó. Eu vou estar espirrando aqui, ó. Em cima do... Da sujeirinha aqui. Onde está preto, eu vou colocar o produto. Vou deixar um pouquinho de molho aqui, né? Vou deixar assim um pouquinho para fazer efeito. Eu vou colocar ele aqui no rejunte. Vocês estão dando para vocês verem. Aqui. Agora aqui com a escovinha, ó, eu vou espalhando para ele... Para deixar ele um pouquinho aqui agindo. Eu vou deixar ele... Alguns minutos aqui, para agir aqui no chão. Depois eu venho para... Para esfregar. Ó, vocês estão vendo que também está bem pretinho, ó. Vou passar aqui, ó. Passar aqui, ó. Ó, está vendo como está sujo aqui, gente? Ó. Eu vou deixar... Eu vou deixar uma... Alguma coisa marcada aqui. Para depois a gente ver. Vocês acompanharem junto comigo. Nós vamos ver se saiu. Olha, para marcar aqui. Eu vou deixar esse despertador aqui perto para vocês verem o local. Vocês veem que está muito preto. Ó. Depois eu vou esfregar e nós vamos... Vamos fazer o teste para ver se vai sair mesmo. Então vocês acompanhem comigo, tá? Vou deixar agindo aqui, ó. Vocês podem ver que eu já passei, ó. Lá. E vou deixar agindo. Depois eu vou vir esfregar. Para poder ver como que ficou. Aqui está bem pretinho, ó. Também eu quero aproveitar e mostrar minhas plantinhas aqui para vocês. Que eu estou usando aquele adubo que eu passei, ó. Olha como ela está linda, ó. Estou usando aquele adubo lá que eu vou mostrar para vocês. Olha o meu pé de babosa. Eu ganhei esse pé de babosa, tá? Acho que com uns 15 dias. Olha que lindo que ele está, ó. Eu plantei. Meu esposo plantou aqui. Tem essas outras plantas aqui, ó. Que linda que elas estão usando. Ó. Que linda, ó. Como elas estão bem viçosas, ó. É com aquele adubo lá que eu ensinei para vocês. Que tem no meu canal, tá? Então, eu vou voltar lá. Voltar lá. Aqui, ó. Minha roupa já estava longa. E agora eu vou voltar lá para o piso. Eu vou dar uma esfregada aqui. Piso. Para ver como é que ele ficou. Vamos ver. Aqui, gente, ó. Onde estava preto aqui. Que eu deixei o despertador aqui. O relógio para vocês saberem o local. Vamos fregar. Estou usando essa escovinha aqui, ó. Para esfregar. Ela é muito boa. Para esfregar. Gente, por incrível que pareça, está saindo, viu? Eu estou fazendo barulho por causa do ventilador que está ligado aqui. Está muito calor e o cheiro do produto é forte. Então, eu estou mantendo o ventilador ligado aqui para me facilitar. Gente, está esfregando que está ficando branquinho, olha. Já está dando para ver a diferença. Ó. Vamos esfregar aqui para vocês verem, ó. Está vendo que está puro, ó. Preto. Sujeira. De bolor. Ó. Aqui também, ó. Gente, está saindo com a maior facilidade, viu? Nossa, eu já esfreguei sabão aqui. Não tirou. Esfreguei sabão. Então, meninas, olha. Vocês podem ver, ó. Eu esfreguei todinho, ó. Olha. O rejunte está ficando branquinho, ó. Já dá para vocês montarem a diferença, ó. Olha. Está vendo como está branquinho? Agora, eu estou aqui com o meu rodo, tá? Eu vou estar passando pano, ó. Passei ali todinho. Passei aqui, ó. Ó. Olha para vocês verem como ficou branquinho. Estava tudo preto e cardido, ó. Lá ainda está o produto. Eu não tirei ainda. Eu vou estar passando pano agora, tá? Eu vou estar passando pano agora ali para tirar o sabão. Vocês vão acompanhar comigo. E agora eu vou passar pano aqui, ó. Para tirar todo o produto. Vou mostrar para vocês agora o resultado de como ficou o piso. Vocês lembram aqui que estava tudo preto, ó. O canto aqui do ventilador. Eu estou mostrando o despertador bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês que estava preto. Olha como clareou. Está tudo clarinho, ó. Ficou bem limpinho. O produto deu resultado, gente. Eu gostei. O resultado foi o esperado. Eu tive sucesso, ó. Olha. Tudo limpi. Vocês viram que eu mostrei para vocês. Estava tudo preto, ó. E aqui eu finalizei a minha sala. Ficou assim, ó. Olha. Ficou assim. Deixa eu acender a luz aqui. Está escuro aqui. Olha o resultado. Aqui o canto, ó. Ficou tudo branquinho. E aqui foi o resultado da minha faxina na minha sala. Aqui está a minha roupa, ó. Estou colocando aqui já no varal, ó. Tudo aqui no balde. Já coloquei um bom tanto no varal. Pavei tudinho aqui. O quintal também. Pavei tudo aqui. E agora eu vou terminar de colocar a minha roupa ali no varal. Terminar de pôr minha roupa no varal agora. E eu estou apaixonada pelo resultado final. Gente, aqui eu vou encerrando este vídeo, tá? Com vocês, tá? Espero que vocês gostem. Esse foi o resultado do meu produto. Um abraço. No coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.